Quando você fez a Bruna Surfechinha, a Raquel, você conversou com ela? Conversei. Você teve esse contato com ela? Então, depois dessa preparação de viver o filme, eu fui fazer uma preparação conhecendo as meninas de programa. Então, fui pra um lugar aqui na Augusta, conhecer as meninas, e aí conversei com elas, troquei com elas, e na primeira noite entendi que não ia rolar, se eu não ficasse lá, se eu não... Eita, se eu não mostrasse pra elas as minhas dores, as minhas sombras, elas não mostrariam as dores delas pra mim. E eu fiquei, dormi lá uma semana. Mentira, você ficou uma semana... Sentei na cozinha pra comer baião de dois com elas, e ali eu lembro que eu ouvi a frase que acabou viralizando no Bial, que a gente não é o que a gente quer ser, a gente é o que a gente consegue ser. Eu ouvi de uma garota de programa, e pra mim é a maior lição da minha vida. Depois dessa frase, eu parei de me cobrar tanto. Eu tô sendo o melhor que eu posso ser, isso aqui é o melhor que eu posso ser. Se isso ainda não é bom pra alguém, desculpa. Eu tô dando o meu melhor pra ser isso aqui, sabe? E aí saí de lá, depois ali era um puteiro de baixo nível, fui conhecer um de médio nível, um de alto nível. E por último, eu tive um dia de conversa com a Raquel, e conheci ela, e tirei minhas dúvidas, enfim. E depois aí conheci ela, reencontrei algumas outras vezes, e nos falamos até hoje. É uma pessoa que mora no meu coração de uma forma muito especial. Até hoje? Até hoje, sim. É que foi um marco, né? Pro Brasil. Ah, e é uma pessoa que faz parte da minha vida, né? Eu vivi um pouco da minha vida sendo ela, pelo olhar dela. E é louco que ela conta, que ela fala, cara, você segura o isqueiro que nem eu. Você tem umas coisas que nem eu que a gente não combinou, né? Nossa, eu ia ter tanto orgulho de mim, da pessoa que eu fiz o papel. Não, gente, mas é que eu achei... Porque a Bruna Sua Fechinha faz parte do meu... Eu lembro quando eu falei com a Débora, eu lembro todas as cenas. Desde ela sentada no computador, Then it's time... Até ela com o cabelo de ombre hair, porque foi uma febre, foi uma grande febre aquele cabelo. Porque foi, tipo, meio ombre hair, com as pontas mais loiras... Sim, com o cabelo do Sua Fechinha.